E tudo na vida requer proteção. A proteção fornecida pela vacina contra a Covid-19 diminui com o tempo. Devemos continuar a vacinar. A dose de reforço contra a Covid-19 abranja todas as pessoas maiores de 18 anos que tenham completado 6 meses após a toma da última vacina contra a Covid-19. Um gesto bem repetido acaba sempre por compensar. Chegou a hora, vamos todos vacinar. O segredo do meu sucesso é manter-me sempre protegida. Por isso, vim tomar a dose de reforço contra a Covid-19. As doses de reforço aumentam a imunidade contra a Covid-19, pois a pandemia ainda não acabou e continuamos expostos à Covid-19 e às novas formas do vírus. Vacinar sim, prevenir sempre. Ministério da Saúde, o nosso maior valor. É a vida. É a vida.